Acompanhando os trabalhos legislativos na manhã dessa terça-feira aqui na Câmara de Palmas, agora vamos falar com o vereador Mauro Lacerda. Vereador, o senhor pode explicar para a gente os requerimentos apresentados hoje, que impactam em benefício da sociedade palmense? Eu venho aqui hoje falar para a população palmense que eu escolhi dois requerimentos, no qual eu vejo com muita importância, que hoje estamos fazendo o pedido aqui da pavimentação asfáltica da LO19, a continuação, que dá acesso à Praia do Prata, porque eu acredito que ali é um ponto turístico, então a cidade vem ganhar muito com isso. Então eu quero destacar esse requerimento, é pavimentação asfáltica, é reformar aquele estacionamento da praia também, reposição de areia e várias outras coisas que necessita ali para que venha receber os turistas aqui da nossa capital e também os que não moram aqui no nosso estado. E eu quero destacar outro também, que é ali a gente recapiar aquela Avenida Palmas na saída para a Porto Nacional. Ali hoje a gente vê que está precisando de manutenção, pintura de meifios, paisagismo, iluminação, então esses dois requerimentos que eu estou destacando hoje aqui na Câmara Municipal. Vereador, a gente esteve também acompanhando também na manhã de hoje aqui, que teve uma reunião com os pessoal moradores ali do São João, reivindicando a criação no distrito. O senhor esteve presente também nessa reunião, acompanhando essa pauta? Sim, acompanhamos sim. Eu acho que é muito importante para aquela região ali de São João, porque aquele povo ali eu acredito que está um pouco desassistido. Então, se criar esse distrito, eu tenho certeza que vem abraçar toda aquela população do São João. Isso era muito importante. Falamos com o vereador Mauro Lacerda, que fez um resumo dos requerimentos apresentados, sempre trabalhando em prol da população palmense. Música 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 Legenda Adriana Zanotto